Neste vídeo você descobrirá as três únicas coisas que precisa saber para formatar um notebook e nunca mais passar por sufoco sempre que precisar apagar tudo e instalar o sistema novamente. Vou lembrar que esse conteúdo possui conceitos e aplicações técnicas, mas vou deixar o mais claro possível. Agora, se você quer ter um acompanhamento, um suporte e esclarecimentos mais detalhados de tudo o que eu vou falar aqui, na descrição do vídeo vou deixar um link para você ter acesso e saber como ter direito a esse acompanhamento, a esse atendimento. Agora vem comigo aqui. A primeira coisa que você precisa saber antes de formatar o seu notebook é que deve fazer o backup dos seus arquivos. Essa palavra é muito comum, muito conhecida no meio técnico, mas também muitos usuários já possuem um entendimento do que significa backup. backup nada mais é do que cópia de segurança, é você guardar os seus arquivos ou ter uma segunda cópia daquilo que você já tem em caso de perda, em caso de danificar, corromper, para que você possa restaurar tudo aquilo que você já tem. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é o backup dos seus arquivos e o interessante também é que você pode fazer o backup sem a necessidade de um HD externo, salvando tudo dentro da sua máquina. O próprio Windows, ele dá essa ferramenta, ele tem esse recurso, esse gerenciamento de criar uma partição para você armazenar seus arquivos e seus dados. A segunda coisa que você precisa saber é que deve ter os drivers do seu notebook baixados na sua máquina. Isso para evitar que após a formatação você tenha dificuldade em instalar o drive de rede, conectar outros dispositivos como áudio, como vídeo. Muitas vezes a tela fica em uma dimensão maior, desconfigurada. Então, você tendo os drivers baixados na sua máquina, facilita e muito na hora da formatação, porque você não vai precisar perder tempo ou ter aperreios na hora de fazer a instalação. Os drivers do seu notebook estão disponíveis no site do fabricante. Então, consulte de acordo com o modelo, faça o download também de acordo com o sistema operacional. Mas aí, só uma curiosidade, o que são drivers? Drivers nada mais são do que programas que instalamos no notebook para que possam funcionar bem os recursos da sua máquina. Como, por exemplo, drive de rede para poder conectar a internet ou pelo cabo ou via Wi-Fi. O vídeo para ter a qualidade e a dimensão correta, o tamanho correto para não ficar desconfigurado. O som para você poder ouvir as músicas. E tantos outros recursos que são próprios de cada aparelho, de cada máquina, de cada notebook. E só um recado, se esse vídeo está sendo interessante para você, está sendo útil para você, já clica no gostei, se inscreve no canal, caso não seja inscrito. E vem junto comigo aprender muito mais de tecnologia, para a gente poder seguir avante e disseminar conhecimento por todo o Brasil. Agora que você já sabe os passos anteriores, os dois passos, eu vou te falar o terceiro. A terceira coisa que você precisa fazer, antes de formatar o seu notebook, é ter um pendrive de, no mínimo, 8 GB. Por que, no mínimo, 8 GB? Na maioria dos casos, o sistema operacional é de 64 bits. E, muitas vezes, um pendrive de 4 GB não vai suportar todos os arquivos que o Windows precisa para fazer a instalação. Então, eu recomendo um pendrive de, no mínimo, 8 GB, para você poder criar o pendrive bootável e poder fazer a instalação a partir do pendrive. E, feito a configuração, deixado o pendrive bootável, basta iniciar ou reiniciar a sua máquina e executar o pendrive como a inicialização principal para poder fazer todos os procedimentos de formatação. Se você está com dúvida, deixe aqui nos comentários o que você sentiu de dúvida. E, lembrando que, se você quer ter um atendimento exclusivo, dedicado a esse problema, você quer formatar o seu notebook, quer deixar tudo certo, no link aqui, na descrição, tem um link para você verificar e entender como ter esse atendimento exclusivo. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!